Em Aymorés, Ivan, um homem foi assassinado do povoado de Vala Seca, na zona rural. Os suspeitos de cometer ação criminosa foram presos e a arma de fogo supostamente utilizada no crime também foi apreendida. Você vai falar sobre isso lá em Aymorés. Isso mesmo, Nico. É mais um crime contra a vida aqui na nossa região. A vítima é um jovem de 24 anos. O nome dele é Marquesan Bezerra da Silva. Aliás, Marquesan da Silva Bezerra. O homicídio aconteceu na madrugada de sábado para domingo, no povoado de Vala Seca, no distrito de Córrego do Bugre, que fica na cidade de Aymorés. De acordo com o boletim de ocorrência, a motivação do crime pode ter sido uma confusão generalizada no fim de uma festa no referido povoado. A vítima foi socorrida, levada para o hospital, mas já chegou à unidade hospitalar sem vida. Os dois suspeitos foram presos, chegando na cidade de Conselheiro Pena, na companhia do advogado, em um carro vermelho. Em conversa com os policiais, eles confessaram, Nico, que despacharam a arma utilizada no crime dentro de um rio. É um revólver calibre .22. Os policiais, então, fizeram uma operação e conseguiram encontrar esta arma de fogo junto com 20 munições. Os dois foram presos e os materiais também foram apreendidos. Obrigado, Ivan, por sua informação, né? É homicídio para todo lado, né?